Olá, o meu nome é Bruno Amaral e é um prazer estar aqui no EDC para falar sobre um tema tão importante como a experiência de cliente. Hoje trago-vos um tema que é o processo e a minha visão para chegar a uma boa experiência de cliente. Ou seja, vou passar aqui nas várias etapas para conseguir mostrar como é que conseguimos chegar a esse grande objetivo. Sou o Creative Tech Director da Bold by Devoteam, uma empresa portuguesa fundada em 2009 que conta atualmente com cerca de 800 pessoas a trabalhar nestas áreas ao nível de tecnologia, experiência, escalabilidade e confiança. Desde 2018 pertencemos também ao grupo Devoteam, um grupo que tem cerca de 7.600 pessoas a nível europeu e Médio Oriente, onde é o principal foco. E uma das estratégias tem sido trabalhar de forma estratégica com parceiros que nos dão esse tipo de agilidade, nomeadamente a Google, a AWS, a Microsoft e tem sido onde nós acabamos por ir buscar toda a nossa capacidade de resposta e de evolução neste tipo de temáticas. Hoje quero, antes de mais, começar por mostrar um pouco da importância da experiência de cliente. Já sabemos que é muito importante conseguir dar uma experiência coerente, uma experiência cada vez mais coesa, mas acima de tudo é preciso entender ao certo qual é o impacto que nós temos para o nosso cliente final. E, de acordo com um estudo da PwC, 73% dos consumidores indicam que deixam de comprar uma marca caso a experiência não seja muito boa ao nível de algumas das etapas, ao nível de alguns dos meses da jornada. E pior que isso, alguns dos casos reportam mesmo que 32% deles dizem que basta uma ocorrência de não ser boa, não ter sucesso, para realmente eles de abdicarem. Estamos num mercado muito competitivo, é muito fácil acabar por mudar de empresa, encontrar outro produto, outro serviço. E, acima de tudo, eu gosto muito de ajustar também aqui um tema que é comum em várias áreas, que são as expectativas. O cliente procura ser servido, procura ter acesso rápido à informação, procura obter feedback quando necessita. Isso acaba por ser o base em que algumas empresas ainda não conseguem dar a resposta devida e acabam por perder os clientes. No entanto, há clientes que também querem ir mais longe, querem conseguir ter uma empresa que lhes consegue antecipar as necessidades, consegue disponibilizar a informação antes mesmo de ele precisar. E também há alguns casos que conseguem, inclusive, melhorar a vida, tornar mais segura, mais feliz o dia a dia dos clientes. E isso faz com que um cliente seja realmente muito mais fã, muito mais dedicado, muito mais próximo da marca. No entanto, é preciso nós termos em conta que, além desta importância da experiência e desta lógica das expectativas que os nossos clientes nos habituam, nós temos de ter em conta também qual é a maturidade da nossa empresa, dos nossos processos, das nossas áreas de negócios, das nossas áreas operacionais. Muitas empresas estão ainda numa fase de atração, ou seja, muito à base de visibilidade e de conteúdo, em que nós queremos é mostrar a empresa para fora. Então, a jornada acaba por não ser muito completa. E não há mal com isso. Temos é que trabalhar para continuar a melhorar e a transformar a nossa empresa. Depois temos aqui empresas que trabalham muito na área da conversão, que já começam a fazer negócio digital, já começam a gerar valor, mas ainda há muito processo de experiência de cliente para trabalhar, para garantir que satisfazemos e retemos os nossos clientes. Felizmente, existem já muitas empresas que conseguem, que têm todas as características ao nível da empresa, ao nível do produto, ao nível da abordagem, que permitem agarrar realmente o cliente e dar um envolvimento muito mais próximo, muito mais vocacionado para aquilo que nós queremos fazer no futuro, que é criar clientes de longo termo, clientes para a vida. Esse é o grande objetivo que nós temos e é isso que eu vou tentar apresentar. Com este caminho que desenhei para chegarmos a esta experiência de sucesso, eu defini em três etapas. Uma etapa de Think, para nós pensarmos a experiência, para pegarmos a ideia as oportunidades e pensarmos a estratégia, tanto ao nível de negócio como ao nível de expectativas de cliente. Temos uma etapa de construção, de desenvolvimento, de build, que nós vamos pegar um protótipo desenhado low-fidelity na versão Think e vamos começar a testar, a validar, a desenhar em cima os processos, a implementar tecnicamente, a verificar a qualidade e conseguir pôr um MVP no cliente que realmente comece a ter métricas e KPIs concretos do cliente. Muitas vezes as empresas acabam por se esquecer de uma fase muito importante, que é a fase de Scale. Ou seja, ou o Scale ou o Think têm tendência a não ficar 100% trabalhados. E no Scale é muito importante porque a seguir a lançarmos a nossa marca precisamos de ativar, precisamos de iterar sobre algumas das dificuldades, sobre o feedback que recebemos dos clientes, para conseguirmos experimentar novas abordagens, automatizar e dar a personalização que o cliente espera. Mas como é que nós fazemos realmente isso? E ao nível do pensar estratégico, nós identificamos aqui quatro áreas muito grandes. Estratégia e design, numa abordagem de criatividade e de cocriação do produto, da experiência, e numa vertente muito de construção da solução, das fundações do nosso produto, temos uma lógica de colaboração e agilidade, com tecnologia robusta e moderna, com data, com muita organização de dados e analytics, e bons processos ao nível de produto e de serviço. Tudo isto através dos diferentes touch points da marca, para garantir que damos aqui uma experiência muito mais homogénea, muito mais consistente. Para isto nós recorremos muito a abordagens como o design thinking, em que nós conseguimos, de forma muito mais eficiente, colocar a pessoa no centro, colocar o foco naquilo que ele pode desenvolver, e conseguir encontrar as melhores soluções para as suas necessidades. Isso é o que nós chamamos de evolução humanity first, ou seja, começar cada vez mais a focarmos nas pessoas, nas suas necessidades, nas suas intenções, nos seus sentimentos, para garantir que a experiência é cada vez mais alinhada às suas necessidades. E para isso, implementamos uma abordagem chamada Double Diamond, que permite, de forma ágil e de forma iterativa, encontrar uma lógica de divergência em que vamos explorar novos conceitos e convergir para ideias, para roadmaps, para planos, que de uma forma cíclica vamos procurar as melhores soluções. Temos, então, um entendimento das necessidades do cliente, uma definição do problema, uma mediação das abordagens, prototipagem, como há pouco referi, testar logo numa fase muito inicial com beta-key users que possam dar o seu feedback, e depois, então, avançar para uma área de implementação. Na área de implementação, temos realmente que conseguir ser ágeis e conseguir dar resposta às necessidades do cliente e às necessidades do produto. Para isso, nós acreditamos que conseguimos, cada vez mais, ter uma lógica de colaboração, de proximidade e de cocriação, em que eu defendo muito esta abordagem de produtos em vez de projetos. Já não estamos numa fase em que definimos o projeto no início e vamos do início ao fim com um plano muito fechado, não estamos nessa fase, estamos sim numa fase de interação, de entrega constante de valor no produto e de evolução, realmente, para darmos a melhor resposta às necessidades do produto e do cliente. Esta abordagem, chamamos de estúdios, uma lógica de foco no produto para entregar esta contínua evolução e contínuo valor. 85% das empresas assumem que ou já adotaram ou planeiam adotar este modo de foco em produto. Este nosso conceito de estúdios, que tenho vindo a implementar, tem realmente ajudado a juntar as competências certas da nossa equipa com criatividade, interação, todo o tipo de foco de agilidade e tecnologia para termos mais rapidez e velocidade no desenvolvimento e solidez nos produtos que estamos a entregar. Esta multidisciplinaridade vem de juntar equipas de negócio, equipas de design e UX, equipas de tecnologia, de data, para realmente pegarmos numa ideia ou numa oportunidade, num sucesso. As equipas trabalham próximas, trabalham de forma ágil e de forma contínua. Há realmente um foco no desenvolvimento do produto e isto transforma-nos numa jornada de desenvolvimento e de criação. Esta cocriação, este desenvolvimento que eu fui falando desde o início, é precisamente o core que defendo, que nós temos que conseguir pegar e ter um outro ownership do produto para garantir que a nossa experiência é cada vez mais sólida, cada vez mais focada no cliente. Então, como vemos aqui no gráfico, estamos a caminhar para nos focarmos nos objetivos de negócio, nas pessoas e nos resultados para iterar de forma regular em busca daquilo que é o nosso objetivo primordial. Mas, como eu vos disse há pouco, não nos podemos esquecer que, após ter um produto, um MVP, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Esse caminho será tanto mais fácil quanto nós conseguirmos desenhar a nossa experiência desde o início para escalar, para ser ágil. E, para isso, eu defendo aqui três níveis diferentes. Um é o mindset, ou seja, temos que ter esta equipa de produto, tem que ter o foco certo, foco na personalização, na automação, na performance, cada vez mais conseguir trazer um envolvimento do cliente superior, ter cada vez mais clientes a usar e ouvir a voz do cliente durante essa utilização. Temos, então, múltiplos touch points que vão estar disponíveis para o cliente e que têm que ter uma experiência coesa. Para essa experiência ser o mais coesa e o mais eficiente possível, nós temos que ter boas soluções tecnológicas, plataformas que nos dão resposta à gestão do conteúdo, à centralização dos dados, à automação, quanto mais unificada possível, melhor. E depois temos também uma lógica de customer data platform que vai centralizar a informação que temos do cliente. Vai permitir termos autenticações single sign-on, vai permitir ter aqui uma centralização da informação. Tudo isto assente em cloud para nós termos uma agilidade e uma habilidade de escalar muito superior e muito mais eficiente. Ao nível de crescimento, nós temos realmente um foco grande no crescimento e uma necessidade de continuidade. De continuidade em manter a visão do produto, que não se pode perder, pode-se transformar, ter um foco grande em ativação, em divulgação, em trazer mais visitantes e mais negócio para o nosso produto. Temos toda uma parte da operação e manutenção do produto, que é muito importante para garantir que o produto se mantém estável e eficiente. E depois temos todo um conceito de inovação que as empresas têm que adotar para que o produto, com mais ou menos recursos, possa ir lendo o feedback do mercado, do envolvente, de uma pandemia e sermos mais ágeis a reagir, a adaptar às nossas necessidades de experiência. O cliente vai notar isso e vai valorizar. Esta última etapa, este last mile, acaba por ser muito importante, porque vai focar em conjunto o cliente, que é o nosso grande foco, o produto, a tecnologia em que foi montado, que vai necessitar de atualizações ao longo do tempo, os dados e o analytics que nós conseguimos recolher, boas medições são essenciais para um produto de sucesso e toda uma capacidade de marketing e de ativação que as nossas equipas também têm que ter para garantir que o produto é visível, é interessante e gera a atração que nós queremos. Tudo isto numa lógica muito ágil com ideias que vão surgindo, interações que vamos tendo, experiências que vamos fazendo e vamos lendo os números, vamos lendo o feedback dos clientes para que estejamos sempre à procura do tal mindset de inovação contínua e de mais valor acrescentado. Com base nisso, acabei por vos trazer aqui dois casos que tenho muito orgulho em ter como clientes e que nós temos vindo a desenvolver desde há uns anos para cá. Um deles é a plataforma Repsol Move, uma plataforma de loyalty omnicanal que temos vindo a desenvolver com a Repsol. Tivemos uma ação da App Modernization aqui há uns anos atrás e desde então temos vindo a evoluir, a pensar, a testar, a escalar toda a capacidade porque o grande objetivo era criar uma solução unificada, uma solução omnicanal que permitisse dar resposta aos necessidades do consumidor. Programas de loyalty que não sejam muito ágeis, muito experientes, acabamos por não ter atração de vida. Então, queríamos modernizar, queríamos tornar mais eficiente o registro, a troca dos pontos, a compra, digamos assim, com esta moeda de pontos dos produtos e acreditámos que com uma lógica cada vez mais omnicanal, com presença nos canais mobile, com iOS e Android, com o site, iríamos conseguir dar resposta a estes cerca de 800 mil clientes que estão registados com produtos, cerca de 2 mil produtos de parceiros estratégicos da Repsol que têm processos de integração regulares e que tecnologicamente foi necessário desenhar devidamente e garantir que estavam coesos. Temos cerca de 25 milhões de pontos trocados a cada trimestre e mais de 60 mil utilizadores mensais a acederem, a explorarem, a trocarem pontos. Isto realmente foi o grande foco em que nós quisemos focar nas pessoas, quisemos focar no processo e continuamos a iterar. É uma plataforma que já não é deste ano, mas que nós continuamos a iterar, continuamos a evoluir, porque muitas vezes é isso. Não se trata se temos a melhor experiência do mundo no momento, é o que é que nós queremos fazer para evoluir e como é que queremos desenhar o roadmap para lá chegar. Outro dos casos é o Sushi at Home, uma experiência de food delivery que veio revolucionar, que há uns anos toda esta lógica em Lisboa, continua a ser um dos líderes neste tipo de entrega e continua a inovar, continua a transformar-se. Neste caso, nós não só desenvolvemos a experiência anterior, como fomos capazes de olhar para os números, entender as necessidades dos clientes, tornar o processo mais simples e repensar. Repensar com um foco muito importante. Não só dar aqui uma melhor experiência ao cliente, melhorar a conversion rate de utilização tanto nos canais web como nos canais mobile, ter uma experiência unificada com um CDP, uma Summer Data Platform central que possa realmente ser mais fácil de registro, de autenticação, tanto nos canais digitais como em call center, como na loja e nós conseguimos ter uma experiência minicanal mais robusta, com mais eficiência e com um foco real nos utilizadores. Queremos continuar a fazer isso ao longo do tempo, apesar desta plataforma que está acabadinha de lançar e que se ainda não tiver a oportunidade de experimentar, sugiro que o façam, mas queremos olhar para os dados, continuar a inovar e realmente continuar a trazer aquilo que foi aquilo que vos apresentei aqui hoje. Este caminho para o sucesso que é uma jornada longa, que requer um envolvimento, que requer o foco das nossas equipas para garantir que chegamos ao objetivo e que atingimos os capos de país que nos propomos. Pelo caminho, no SUSFI vamos querer aumentar as vendas digitais em 33% este ano e temos bastante confiança que o vamos conseguir fazer. Muito obrigado, espero que tenham gostado e, uma vez mais, parabéns pelo evento. E aí